É só procurar a gente aqui, ó, no camarim de voz. Essa moda é a pinta. É, é, nossa... Vamos ver a gente na pinta, né? É, eles estão no instrumento, né? Essa moda. É, eles estão no instrumento, né? É, elas por cima e eu por baixo. Eu estou perdido, sei lá o que eu faço. Na praia, uma ponte saia, me mostra um bom colapso. Com o pio da minha barba, com o prancado e cortado. Sem direito, aviança, já perdi o deduzado. Quem contrata meu serviço, não fica desabotado. Com o sorriso da mulata, fico todo abreviado. Dessas mulheres, eu sou capaz. Elas por cima e eu por baixo. Eu estou perdido, sei lá o que eu faço. Na praia, uma ponte saia, me mostra um bom colapso. Eu estou perdido, sei lá o que eu faço. Na praia, uma ponte saia, me mostra um bom colapso. Dessas mulheres, eu sou capaz. Elas por cima e eu por baixo. Eu estou perdido, sei lá o que eu faço. Na praia, uma ponte saia, me mostra um bom colapso. Dessas mulheres, eu sou capaz. Elas por cima e eu por baixo. Eu estou perdido, sei lá o que eu faço. Na praia, uma ponte saia, me mostra um bom colapso. Até durma, uma ponte saia. O que acontece, companheira? Me encosto todo no laço. Essa é o modão, mano.